E vai o índice garantido, vai rolar a bola primeiro tempo, e a pessoa se prepara, garoto, vamos ver o que vai acontecer, prepara a bola rolando, chegando de qualquer maneira, vai de qualquer maneira, o Celeste, deu uma índice, Punitex, agora sai pela lateral, remessa já tirada, não sai de parada, a grande presidência, Punitex, agora vai poder ter que deslocar, então rola o segundo solo da proxime, aí por cima mesmo da equipe 2, a seleção dos Punitex, e depois daqui a pouco, tem um amigo, tem um Chelsea, a galera não se for enganada, de reblação estamos diretamente com a palestra do mundo, a galera gosta do futebol, a pessoa preparou, chuto, vamos sair do grande fundo, foi a equipe aí dos Punitex, o garotinho que realmente ficou chutar, não deu, a pessoa se for enganada, a pessoa se tem que fazer, quando vem corajinho, uma colada, a bola do meu rolê, a bola do meu rolê, a bola do meu Rússi, prepara a pílula, prepara a pílula, prepara a pílula, prepara, a pílula, Aliás, o Chão, era o Chão, já, agora sim, prepara a jogada para a junta, pinta e rolando, acho que o Netex pra lá, pinta e rolando, e uma mágica pra ele bater, x2 prensado, a bola chegando, vai chegando, chegou aqui, de qualquer modo, jogador, o número 10, aí, o número 10, o número 10, a torre é para a lateral, e a remessa de uma, aparecendo, obrigado, vai mundo, Fábio, porque é um Fábio, grande, 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 grande desagarela aqui da equipe, hoje de bomba da lada, a festa, o cara, a celebração, é a final, aqui nesse momento, no campeonato de arena, aqui no brinde, nosso amigo Ramundo, a celebração para ele, eu estou aqui, porque eu fiquei comendo um pouquinho, viu, Ramundo, aqui um pouquinho, ali, naquela, na cidade, a gente estava caindo, e atenção, eu falei para os jogadores, eu quero morrer ainda, eu vou morrer só daqui a pouquinho, ele disse, eu falei para os jogadores, eu cheguei no capuzinho da menina, agora, a pontua rola, alta, alta, alta em cima dos, e é texas, exatamente, os jogadores, olha, lembrando que nós estamos aí, direto na rádio, é de colares, para a internet também, viu, e a internet direto, a gente de burro da Laura, para todo o Brasil e o mundo, vamos lá então, preparando a jogar na ponta de tiro direto, vai então, aqui os jogadores, com certeza que a seleção de ponta, é de pé, se deu a linha de fundo, com o camiseta, deixa eu ver o número dele, rapaz, olha só aí, era um vícios, exatamente, eu sei, é esse, vai, 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 preparou, já vai, preparou, preparou, pode ter um gol aí, e agora foi pela linha de fundo, olha, daqui a pouquinho, galera, vai amanhecer com muito som, viu, eu quero ver todo mundo aqui hoje, ela está seguida-feira, todo mundo dormindo na sua casa, aí, preparou, preparou a tensão e o boteu e o boteu e o boteu e a diva que é o santo apenas orou o boteu santo apenas orou viu é o caleirão prepara o jogo o juiz o comunicador não pode pensar nada a bola saiu o primeiro herói acontece prepara a jogada chegou de novo prepara o perdi a parada melhor aí para os jogadores dos principalmente aqui mas agora saiu olha não esquecendo do patrocínio da prefeitura principal de Bolares o patrocínio onde vai olha o patrocínio da prefeitura principal secretaria de finanças secretário JPS Gráfica e também aqui o e-repo-sítio a-derracítio e refém de soluções e a-derracítio olha tem que com a rola que ele pita o gol e a bola sai perdida e a perdida . . . . . . . Agora bateu no Flamengo, agora bateu no Flamengo. Aí bateu de novo, pegou no Flamengo, aí o Flamengo, abre e sobrinho, pega na bola, bateu na bola, temos um jogo lá, vamos jogar e aguanta mais, vamos faltar. Foda, garotinho! Agora a Pintor vai na atenção já jogando a outra parte da hora aí, aí o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, e trouxe o Flamengo de Lúcio e o Flamengo. Aí, a bola foi lá e é gol. E é gol dos Pugetaxes, tá falado agora garoto, gravado 1 a 0, onde vai todo nesse primeiro tempo de jogo, agora tá aí, não fala para o jogo, não já preparou, já vai na bola rolando, já pensou para o gol, o chute direto, olha quem está dentro do segundo, não deu, chega de marco, o chute direto no goleiro, tira da frente aí, dá essa missão, ele perdeu, olha o balapentor, chega junto, aí gravado, o pabro, o pabro, o pabro, o pabro, o pabro, perdeu, a bola tensão melhor, agora chega na briga, a bola briga na bola, esse que acontece, o balapentor, o balapentor, a bola tensão, tem que batir, o pabro, o pabro, o gol, daí, pela linha de lado, e a bola saiu, e o gê vacou, escandeu, e a areia tá voando, aí não é fácil, aí vai engatar, e até aqui de novo, aquele abração para a galera que vem desemoçando, tem que ter água, alô, água, e atenção, preparado, jogando de qualquer maneira, vai, isso, bateu, 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 e atenção, não tirou, e atenção, não tirou de qualquer maneira, vai, que derrubo, o pabro, 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 b�o, o pabro, o pabro, o pabro, a raia, só o pabro, 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 ficou muito gernel, o pabro, o pabro, alô, ago briga, matou, pouco branco, Aquele abração para a galera, pintou o Ronaldinho agora, vem eles, o Stubtec, preparou o Batoré, o Batoré, o Batoré, vai Batoré, e saí, o Batoré, o Batoré, perdeu a parada, agora os amores sobrando de qualquer maneira, a partir do Batoré, pelo Batoré, chegou, já chegou, quase se desigem o ator, falta em cima desse jogador, chegou o nome dele aqui, olha, falei garoto, deve ser o nome dele, ele é o Wix, uma coisa assim, exatamente a ele mesmo, olha daqui a pouquinho ser o nome, não tem como o amigo Chelsea, eu posso ler O Jazz é inglês, né? Obras... O filme... Abregarou a bater! Tirou a linha do fundo! Assustou aquela galera, viu? O coração quase está em bater, meu irmão. É a frente. Olha a bola, Rua, 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 Rua! Rua, 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 Rua! Rua, Rua, Rua! Rua, Rua, Rua! Rua, Rua, Rua! Rua, Rua! Rua, Rua! Rua, Rua! Rua, Rua! Rua, Rua! Aí! Pela linha de lado, por favor, sinta o time dos... Os... Pugetexes! Olha lá em Bolares tem os... Os... Geralmente joga lá... É... Ela choca... E... E os salta a filhos. Os salta a filhos, certo? Como é? Como é? Ela choca... E mija a filhos. Acontece lá, geralmente, lá na profetização da galera. Os caras nem fazem filhos. E aí é só de preparar a bola de jogada de gol. E aí é só de preparar a bola de jogada de gol. E aí também é uma vez... Na vez. Um... Um... Olha só... Aí eu cheguei! Preparou. Preparou. Jogou por... O cara do número de quatro. Ali jogou a gente aqui no primeiro número de... Preparou o jogada de sol. Se中! Sando! E aí? É tranquilo. Tá jogando. Não vai de bola para ele parar. O boleh de tão bom. Daí? Mas o tempo eu pra... a 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